Você mandou fotos aqui pro nosso zap? É? Tá esperando pra aparecer no nosso telão? Oba! Então, vamos lá. Pra você no Bem na Hora, nós vamos mostrar as fotos que vocês estão mandando. Vem pra cá então, Dodô, pra gente mostrar a primeira foto, deixa eu mandar. A primeira foto aqui é do Alisson, ele mora em Mirandópolis e tá sempre acompanhando o programa pelo Facebook. Aliás, o Alisson, todo dia tem um alô do Alisson aqui. Valeu, Alisson, muito obrigado, viu? Você participa direto aqui no nosso Bem na Hora. Fico muito feliz. E olha aí o Cael, Cael de Coelhinho. Ele tem três aninhos de idade. Ele é de Pacaembu, na região de Prudente. É a terra do Caio, que participa comigo no esporte, viu? No SBT Esporte. Tem mais criança? Tem aí? Tem mais criança? Então vamos rodar. Agora são gêmeas de Araçatuba. É a Paola e a Paula. Paola e Paula. Nossa, que lindas, hein? Que lindas. Olha os olhinhos brilhando aí. Muito legal, né? Muito bom mesmo. Agora vamos conhecer a Catiele. A Catiele tá aqui. Ela assiste o Bem na Hora na cidade de Planalto. Catiele toda, toda fazendo pose, tirando uma selfie. Tá toda linda. Um beijo grande ao pessoal aí de Planalto. E quer ver uma fofura na sua tela? Quer ver? Então, olha isso que vem aí. Esse sorriso com quatro dentinhos é da Samanta. Samanta é de Susanápolis. Ela tem lá os dois centroavante e os dois zagueirinhos. Só. Não tem mais nada aí, né? Muito legal. Se a Deborô estivesse aqui, iria falar que não tem maturidade pra uma foto assim. Até imagina ela falando. Tô falando muito a Deborô, né? Será que isso é... Sei lá. Sintoma de saudade? Bom, bom, para, 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 para. Não é saudade, não. Para. Vamos ver uma foto de Araçatuba. É o Vitor. Ele pediu pra avisar que ele assiste o Bem na Hora todos os dias. Ô, Vitão, 10. Que bom saber que você está nos vendo sempre, viu? Muito obrigado pela sua foto. Ah, tem a Maristela. Maristela é de Penápolis. Penápolis. Cadê a Maristela? Também toda linda, toda enfeitada. Tirou uma foto aí linda e mandou aqui pro nosso programa. Muito obrigado, viu, Maristela? Quem mais? Coloca aí a foto da missionária Fabiana. Sabe de onde ela é? De Mesópolis, que é a terra do meu amigo Cid Dejirão. Acho que é a primeira vez que a gente mostra foto aí de Mesópolis, viu? Eu acredito que sim. Olha só. Muito 10, muito 10. Muito obrigado aí pela participação. Ah, deixa eu explicar aqui pra vocês. Às vezes pode demorar um pouquinho, viu? Tenha paciência pela sua foto aparecer aqui no telão. Mas se você tem um pouquinho de paciência, nós vamos mostrar, tá? Porque são muitas fotos que chegam e o nosso tempo é curtinho, curtinho demais. Mas nós não deixamos de mostrar ninguém, tá bom? Tá combinado assim? Legal? E aí E aí E aí Bom, vamos lá.